Como vocês têm gostado muito dos vídeos de figurinha, hoje eu vou fazer mais um vídeo inédito. Eu vou comprar uma figurinha em todas as bancas da minha cidade. Bancas como aquela ali, ó. Vamos lá pra gente comprar a nossa primeira figurinha. Muito obrigado, viu? Obrigada. Vamos lá. Mais uma banca. Só um pacote de figurinha. Obrigado, hein? Valeu. Oi, gente. Fala, brother. Como é que tá? Bom. Eu peço as coisas. Você gosta? Então tá bom, velho. Tudo junto aí, ó. Figurinha. Também tô comprando. Figurinha, não? Quero. Vem aqui, ó. Dança, beleza. Segura aqui. Valeu, meu brother. E aí, ó. Dá um salve pro canal aí. Salve. Mano, vou querer só uma figurinha. Tá na mão, brother. Valeu demais, hein? Tamo junto. Enquanto isso, pro vídeo não ficar só nas bancas, vamos ver se a Heleninha tem sorte. Isso. Será que vai vir uma legend? Será? Vai, menina. Vai. Mais uma pra conta aí, ó. Valeu, hein? Valeu, obrigado. Abre. Isso. Será que vai vir uma legend? Será? Vai, menina. Vai. Vai. Um pacotinho. Muito obrigado, viu? Boa tarde. Toma, um pra você. Toma. Obrigado. Obrigado. Encontramos outra banca aqui. Obrigado, hein? Tchauzinho. Olha isso aqui. Isso aqui se chama canal Paísão. Vamos, vai, brother. Inscritos da semana. Feito com sucesso. Feito Paísão, seu fã. E feito com sucesso também. Lucas Geraldo, crentinho, crentado e Alessandra Costa. Como é que eu faço a dancinha? Vai. Aí, como é que eu faço? Vai. 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 Tem uma legendária aqui, ó. Vambora. Valeu. Você quer ganhar uma pequenininha de graça? Então, vão dançar junto comigo. Se tu me sentes também. Me daram bem. Uma pra cada. Não, cuidado. Demorou? Você gosta? Ou tá bom, hein? Eu não sei olhar esses negócios. Ih, não vê dentro da linha, mãe. Tem que ver. Vai, vê as outras pra ver se tem alguma. Yang Minson, Casper Schesmer. Acha a mulher maior. Que acha? Encontramos mais uma aqui no caminho que não tava na lista e a gente tá sendo da hora. Porque pelo caminho a gente vai encontrando, entendeu? Valeu, meu amigo. Estamos juntos. Sou youtuber. Estou fazendo um vídeo aqui. Ih, vovó não tá sabendo abrir. Se liga, a gente já foi em todos esses. Ah, isso é top. Porque essa aqui é a gemata, porque ela é diferente. Por quê? Mas a gente já foi em todos esses. Isso aqui vai ter uma dourada. Vai ter uma dourada dentro da rede. Não vai, não vai, não vai, não vai. Mas não é a lendária. É essa. Obrigado, hein. Quer fazer a dança pra ganhar a figurinha? Eu vou fazer a dança. Tem que fazer a dança, eu tô. Pode dar, ó. Dança, vai. Ajuda, vai. Só uma, hein. Vamos fazer o jogo juntos. Vamos ver. Tem um trem brilhante aqui no meio. Eita, dá uma trávida. Não foi dessa vez. Vai, tá bom. Vai, senhora, galera. Bora, que a poça tá cheia, né? Tá um botinho diferente. Ganhou a figurinha. Tô com a gente. Tô com a gente. Tô com a gente. Vai, vai aparecer. Vai, vai aparecer. Vai, vai aparecer. Vai, vai aparecer. Tô com vontade. É sua. Vai, por quê? É sua mesmo. Vai. Obrigado. Tá feliz. A escolher aqui. Vai. 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 Tá valendo aqui, ó. Aqui, ó, o seu bagotinho. Aê! Ó, viu? Agora faz isso aí, cara. Hã? 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 Aê! Obrigado! Todo mundo que eu fui em todas as bancas tem sido muito gente boa, gravado e topado. Agora o Debb, agora o Debb, assim, ó. Aí sim! Já acabou, é só isso! Gostei das manzuelas. Obrigado! Fala da BigBunk, hein, gente. Aqui tem a do Neymar. É, tiga, é. Valeu, hein. Essa é da rota também, Zé? Hã? Ele falou que tem do Neymar. Tem? Ele falou. O mexidão também? O mexidão vai bombar essa nova dança. Eu, Brog. Tamo junto! Muito obrigado, viu? Velho, olha o tanto já, galera. Ó! 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 Tô aprendendo, vai! Olá! Você nem tem figura aí, é só pra dançar. O que é isso? O que é isso? Bom, gente, a gente veio aqui agora na Praça do Papo, que é um dos lugares também muito conhecidos de Belo Horizonte, que a gente veio rodando lá de onde a gente estava, lá em cima até aqui novamente. Na verdade, lá é lá embaixo, né? Aqui é lá em cima. É um dos lugares mais altos, se não é o mais alto de Belo Horizonte, né? Eu acho que é o mais alto. O ponto de... E eu tô com essa carta aqui, velho. Eu quero abrir ela. Eu fiquei curioso porque ela é diferente. Ela é vermelhinha assim, ó. Eu nunca tinha me pegado uma dessas. Vai estar andando em uma dourada aí. Vai estar andando em uma dourada aí. Toca! Agora dá um dev, dá um dev! Todo mundo agora o dev! Como qualquer um! Que triste! Que triste! Toca aí! Top! Viu? Aqui ó! É a última! Então, muito obrigado! Viu? Agora é o que que a gente vai fazer com aquelas figurinhas ali. Tchau! 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 Tchau!